Todo mundo sabe que a irmã Dorothy lutou a vida inteira dela no Brasil para a defesa da floresta, para a defesa também da possibilidade das pessoas pobres de terra, uma terra e cultivar esta terra, proteger a floresta. Ela foi matada por causa disso, e bem por causa disso que foi matada. E até o assassino foi mandado, recebeu dinheiro para matar, 50 mil reais. Isso podemos comprovar. E felizmente nesta semana vocês aprenderam que um dos mandantes de novo foi mandado para o preso, o vida. Ele pegou 30 anos, foi quase absolvido, depois foi de novo condenado, teve habeas corpus, mas este habeas corpus foi tirado e ontem de novo entrou na cadeia. Agora estamos esperando o julgamento deste homem, porque é claro que a irmã Dorothy morreu por causa da defesa dos camponeses de Anabu e para a defesa da floresta. Esta floresta que continua destruída. E por isso que o nosso movimento está tentando de conscientizar para que não se esqueça o que ele fez e que todas as pessoas que são em defesa da floresta da Amazônia, que ninguém possa ficar sem conhecer a verdade. E sem tentar que a impunidade não possa continuar. O crime continua crescendo em Berém. Berém é conhecido agora como uma cidade com muitos mortos homicídios. E a impunidade da maioria destes homicídios favorece o crime, porque é bem a gasolina do crime. A impunidade. A impunidade dos mandantes da irmã Dorothy, impunidade de todas estas pessoas que estão aqui todo domingo do Grupo Movida e que estão pedindo a justiça, qualquer seja a pessoa que matou. Que seja uma pessoa rica, uma pessoa pobre. Que seja qualquer pessoa. E a luta, a nossa luta, porque faço parte de dois movimentos, Comitê Dorothy e Movimento Movida, a nossa luta é para fazer reinar a justiça. Nós queremos a paz. Não temos possibilidade de paz sem justiça. Não temos possibilidade de paz sem justiça. Não queremos a vingança, não, mas a justiça. Hoje estamos começando uma semana de lembrança da morte de Irma Dorothy. Irma Dorothy que morreu por causa da defesa da floresta e dos camponeses. Que possamos acompanhar todos os acontecimentos desta semana. Obrigado.